Últimas notícias do Cosmos A astronomia à velocidade do som Sejam bem-vindos às últimas notícias do Cosmos. O meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 6 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo Universo. Hoje o nosso podcast irá olhar mais para o passado do que para o presente. Há 30 anos, por volta do meio-dia e meia do dia 24 de abril de 1990 era lançado para o espaço a bordo do vai-vem espacial Discovery o telescópio espacial Hubble. Até à data, continua a ser um dos maiores e mais versátil telescópio espacial da história. Conta já com 1,5 milhões de observações das quais resultaram mais de 17 mil artigos científicos. Mas porquê um telescópio no espaço? Em termos de preço, aparentemente não compensa. Para poderem comparar, vou usar o exemplo do VLT sigla inglesa para Very Large Telescope ou telescópio muito grande. Como já tinha referido em episódios anteriores dar nomes às coisas não é exatamente o forte dos astrónomos. O VLT é composto por 4 telescópios com espelhos de 8,2 metros de diâmetro e custou cerca de 1.000 milhões de euros. Eu sei, parece muito dinheiro. E para mim e para vocês até é. Mas para um país, nem por isso. É o custo de 2 submarinos. E o custo do VLT foi distribuído pelos vários países-membros do Observatório Europeu do Sul, o ESO, do qual Portugal é membro de pleno direito. Já o Hubble, só com um espelho de apenas 2,4 metros, custou quase 5 vezes mais. Por coisas no espaço é bastante expendioso. Mas então porquê que não se construíram 5 VLTs em vez de um Hubble? O telescópio no espaço tem algumas vantagens. A mais importante das quais é estar fora da atmosfera. Certamente que já olharam para as estrelas à noite e as viram cintilar. Ou seja, parece que piscam. Este efeito é provocado pela nossa atmosfera e é o mesmo efeito que vêm quando passam numa estrada de um alentejo num dia quente de verão. O ar à nossa frente parece que abana. O que vemos não é mais do que a turbulência provocada pela diferença de temperatura que faz com que o ar à nossa frente pareça abanar. Ora, se ampliarem o suficiente as estrelas, não vão vê-las a piscar, mas a dançar de um lado para o outro por causa da turbulência. Para conseguirem fotografar objetos celestes distantes, é preciso fazer longas exposições. Mas se tentarmos fotografar, através da turbulência do ar, a imagem do objeto, que parece estar a mexer, fica tremida. No espaço, o Hubble não tem este problema. Há ainda outras vantagens de estar no espaço, como poder observar 24 horas por dia ou noutras bandas para lado visível que a nossa atmosfera bloqueia antes de chegarem à superfície da Terra, como, por exemplo, os ultravioletas. O telescópio espacial Hubble estava originalmente previsto funcionar até 2010, com o seu sucessor, o telescópio espacial James Webb, previsto para ser lançado em 2006. Mas o grande atraso na construção do James Webb obrigou a mais missões de serviço ao Hubble, que alegaram o seu prazo de validade para lá de 2030. Já o James Webb tem agora a data de lançamento marcada para março de 2021. Embora algumas imagens do Hubble sejam autênticos quadros, este não faz só imagens bonitas. Teve várias contribuições imprescindíveis para melhorar a nossa compreensão do Universo nos últimos 30 anos. Graças ao Hubble, conseguimos, por exemplo, ver pela primeira vez o impacto de um cometa num planeta, o Shoemaker-Levinov, em Júpiter. Ter a primeira prova cabal da existência de buracos negros supermassivos no centro das galáxias, ao observar a atividade da galáxia M87. Ver pela primeira vez o início de outros sistemas solares, ao observar discos protoplanetários na nebulosa de Orion. Detetar atmosferas em alguns exoplanetas. Descobrir quatro novas luas de pequena dimensão em Plutão, Nix, Hidra, Cerberus e Stig. Ou ainda observar os dois únicos objetos interestelares detetados até hoje, o Oumuamua e 2i Borisov, de que falámos no episódio anterior. Mas há três observações do Hubble que afetaram profundamente a nossa maneira de ver o Universo e que merecem ser destacadas. A primeira é de 2002, à altura em que o Hubble observou um objeto na cintura de Kuiper, hoje conhecido por Eris, e que parecia maior do que Plutão. Esta descoberta de Oris é a discussão se os objetos da cintura de Kuiper semelhantes a Plutão deveriam ou não ser considerados planetas. A discussão culminou em agosto de 2006, com a criação da primeira definição de planeta da história. Esta definição deixava de fora Plutão, o que levou ainda à criação de uma nova categoria para estes objetos, os planetas-anões. A segunda é mais antiga, mas foi revisitada várias vezes ao longo das décadas. Durante dez dias de dezembro de 1995, o Hubble fez 342 exposições individuais à mesma área do céu, totalizando cerca de 130 horas de tempo de exposição. A área observada, aparentemente vazia, é a que conseguiriam tapar com a cabeça de um alfinete colocada à distância de um braço estendido. E o que o Hubble fotografou nesse pontinho do céu foram cerca de 3 mil galáxias, incluindo as mais antigas e distantes conhecidas na época. Estas observações foram cruciais para fazer estimativas sobre o número de galáxias do Universo. Desde 1995, estes campos profundos do Hubble, como viriam a ser conhecidos, foram repetidos várias vezes, em regiões diferentes do céu, com instrumentos cada vez melhores, diferentes tempos de exposição e até juntando dados de outras bandas, como o ultravioleta ou o infravermelho. O campo ultraprofundo do Hubble, por exemplo, observou cerca de 10 mil galáxias, a mais distante das quais a 13,2 mil milhões de anos-luz de distância. A terceira foi a observação de explosões de estrelas distantes, chamadas supernovas do tipo 1A. Estas são usadas como velas cósmicas para a medição de distâncias. Como a explosão ocorre sempre da mesma maneira, o pico de brilho destas supernovas é sempre igual, e a intensidade que vemos só varia com a distância a que estamos delas. Graças à observação destas supernovas, quatro delas observadas pelo Hubble, foi possível determinar que o Universo está a expandir de forma acelerada, o que só pode ser possível se existir no Universo algo que funcione como uma espécie de antigravidade. Hoje conhecemos este algo como energia escura, e estima-se que compõe a cerca de 70% de tudo o que existe no Universo. A descoberta da expansão acelerada do Universo recebeu o Prémio Nobel da Física em 2011. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro de Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.